O financiado chegou a quitar o contrato, mas por causa da pandemia, ficaram duas parcelas para trás que foram suspensas pelo próprio banco. Na hora de renegociar o pagamento, foi quando começou a dor de cabeça. Mandaram um boleto com todos os meus dados, o que me chamou a atenção é isso. Todos os meus dados, número do meu contrato de financiamento, nome da minha empresa, CNPJ, tudo certinho. O único problema é que quando a gente faz o pagamento, os dados do comprovante de pagamento, eles mudam totalmente, saem diferentes do que vem no boleto. Assim que fez o pagamento, de mais de 4 mil reais, ele aguardou para que o banco mandasse a quitação, o que não aconteceu. O despachante procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Os golpistas foram tão ousados que poucos dias depois, mandaram outro boleto falso, em nome de uma pessoa que o Edson nunca ouviu falar. Só que aí, ele procurou a polícia para fazer mais um boletim de ocorrência. Então, um cara de pau que começaram a me cobrar de novo. Então, a cobrança não para. Lógico que não vai parar enquanto não resolver. O que chama a atenção aqui no caso do Edson é justamente a riqueza de detalhes e as informações que os criminosos tinham. Aqui mesmo, no primeiro boleto bancário que chegou, onde eu estou colocando o dedo aqui, é o número do documento, do contrato que o Edson assinou com o banco. O curioso é que só o Edson e o banco tinham acesso a esse número. Até mesmo a quantidade de parcelas já pagas consta nesse boleto falso. O que chama a atenção também é justamente isso. Os criminosos tinham informações detalhadas e bastante confidenciais. Segundo a polícia, desde o começo da pandemia, houve um aumento gigantesco do golpe do boleto falso. Houve uma revolução da comunicação entre as pessoas e, consequentemente, das transações comerciais, especialmente nas relações de consumo. Então, com esse novo cenário de compras e vendas de produtos, houve também uma evolução do crime. O boleto bancário é hoje a forma de pagamento de cerca de 75% dos brasileiros. Mas se engana quem acredita que ele seja a forma mais segura. Cada vez mais, os criminosos estão encontrando maneiras de fazer com que os boletos falsos se aproximem ao máximo dos verdadeiros. Com informações como número de contrato, nome e CPF da pessoa e até o endereço correto, vem no boleto falso. Jamais tenha pressa ao pagar um boleto quando for abordado por determinada cobrança. Mas como fazer? Procurar os órgãos de defesa do consumidor para ser orientado, conversar com familiares, entrar em contato via internet, no telefone da central de atendimento ao consumidor, confirmar se aquela dívida realmente é dele. Na hora que tiver em mãos um boleto, verificar se esse boleto não está em nome de pessoa física. É um dado muito interessante observar isso. Porque normalmente grandes empresas, principalmente, elas não estão registradas em nome de pessoa física.